Vai acontecer de nove a catorze de agosto, a Feira Internacional de Pedras Preciosas no Expo Minas e paralelamente a nossa tradicional Feira dos Cambalacheiros, a Feira Livre de Pedras Preciosas. Através da Feira Livre foi que começou toda essa história, né? Então não tem como deixar de valorizar esta Feira Livre de Pedras Preciosas que é a Feira dos Cambalacheiros aqui de Teoflotone e vai acontecer no centro da cidade. Ângela Almeida conversou com Robson Caio de Andrade e traz mais informações para o evento a partir deste dia 9 de agosto aqui na nossa cidade. Esse é o 12º Encontro Nacional dos Garimpeiros e a 12ª amostra de produtos do garimpo que nós mantemos aqui na Praça Tiradentes porque se Deus quiser nós iremos tornar, repetir, igual nós repetimos todo ano, o maior museu a céu aberto do mundo. Que é na Praça Tiradentes, no centro da cidade, no coração da cidade, para a comunidade de Teoflotone, de Minas, do Brasil e do mundo poder apreciar, ver as belas espécies de minerais que nós vamos colocar aí. Serão do dia 9 ao dia 14. Quer dizer que é cinco dias de evento, né? Robson, e a projeção de bons negócios? A projeção de bons negócios e todo mundo precisando, que eu falo mesmo a verdade. Com esses dois anos de epidemia, nós pulamos fogueira aqui na praça. Então, a gente, se Deus quiser, é hora de recomeçar aquilo que foi, não por nós, mas foi pela desgrama da Covid-19, que nós ficamos dois anos paralisados sem poder fazer esse evento. Robson, a feira do ano passado, ela não atingiu as expectativas? Não, a feira do ano passado foi uma emergência que nós fizemos com o pessoal que quis salvar o Natal. E salvaram, porque Deus é muito bom. Ele tira os dentes, mas enlarguece a garganta. Todo mundo não fez grandes negócios, mas fez negócio para poder passar um Natal feliz com a sua família. Todo mundo ganhou um dia ali. E agora, a expectativa nossa é outra, porque agora todo mundo já está vacinado no mundo inteiro, vai vir muitos clientes. Se Deus quiser, é o que nós precisamos, porque sem nossos clientes, nós não podemos vender nossos produtos que nós temos aqui na praça. E agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.